Não só a fraude de que fomos vítimas, mas a fraude de que o processo estava sendo vítima na medida em que só se lia um parágrafo, aí tem a limitação temporal, aí vão lembrar da manifestação do deputado Eduardo Cunha, o mesmo que teria dado um golpe. Eles alegam a todo tempo que foram vítimas de vários colunhos. Colunho de Eduardo Cunha, com os partidos de oposição, com os denunciantes. Depois surgiu o colunho do procurador do TCU, com o auditor do TCU. Depois chegaram a sugerir que eu teria me encontrado com uma das testemunhas, sendo que eu não aceitei nem hospedar no hotel que as testemunhas estavam hospedadas, para não ter nenhum risco de passar no mesmo corredor. O único, né, eu acho que se tiver alguém fazendo algum tipo de composição neste processo, é Deus. Foi Deus que fez com que várias pessoas, ao mesmo tempo, cada uma na sua competência, percebessem o que estava acontecendo com o nosso país e conferisse a essas pessoas coragem para se levantarem e fazerem alguma coisa a respeito. Eu vou conversar com vossas excelências um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal. É claro que vossas excelências sabem, mas a população brasileira precisa saber. Porque eu não quero que ninguém deste povo tenha isso de dúvida a respeito da legitimidade do que está acontecendo aqui. Eu quero o povo brasileiro com o coração tranquilo. Isso é importante para mim. Não adianta ganhar. Não adianta ganhar.